Quando estiver muito triste, basta um sorriso dela pra você ficar feliz Quando se sentir realizado e dizer que encontrou o bem que você sempre quis Quando chorar de saudades Quando um beijo se ouve Com a sua sensibilidade Identifica o perfume Isso é amor, dá um favor É o encontro de metade, salosa e o melhor flui Isso é amor, dá um amor É o encontro de metade, salosa e o melhor flui Isso é amor, dá um amor É o encontro de metade, salosa e o melhor flui Isso é amor, dá um amor É o encontro de metade, salosa e o melhor flui É o amor Quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo esse mesmo lhe faz bem Quando você fecha os olhos e o meu pensamento está fotografado o gosto desse alguém Quando estiver muito triste, basta um sorriso dela pra você ficar feliz Quando se sentir realizado e dizer que encontrou o bem que você sempre quis Quando chorar de saudades Quando morrer de ciúmes Quando eu soube Quando eu soube Quando eu soube Com a sua sensibilidade Identifica o perfume Isso é amor, é o encontro de metais, a rosa e o beija-flor Isso é amor, é o encontro de metais, a rosa e o beija-flor